Tudo de volta ao normal Mais uma chegada de um ano ao final do dia Acordar o seu dia, mostrar como correu o seu dia Quem diria? Para parear não corre como se espera Mas era não espera, siga de novo, soltar o fera Com quem revela realmente riqueza Não por fora, mas por dentro Somos três no movimento, enfim Assim continuamos por cá, pecados blá blá Muito pato, há histórias de cara a cacá Mas não há quem faça Só desgraça na praça, caça a massa Vê-se nesses novos promotores Sem valores ou visão da cena É pena serem assim, não ganham identificação Já se inicia-se o fim, o mundo está todo um fedido Não posso dizer as leiras, eu não passo na rádio Mesmo assim não passa, mas faça o que eu faço Ou é porque é ou não é o que eu faço A vida é mais fácil, minha raça tem a voz Oh moço, chavadas na trova são lindão Pergoso, que és on the ground quando não és Oh moço Isto é bom assistir